E se você pudesse aprender qualquer coisa 10 vezes mais rápido? Tem um cara chamado Scott Young. Ele decidiu que ele ia fazer o curso de Ciência da Computação do MIT, uma das mais prestigiosas faculdades do planeta, em menos de um ano. E ele conseguiu. No outro ano, ele resolveu que ele ia aprender idiomas. E em menos de 12 meses, ele aprendeu português, francês, mandarim e coreano de maneira fluente. Depois do seu sucesso, ele acabou virando palestrante e virou autor best-seller com o livro Ultra Learning, em que ele descreve o que está por trás da mágica do aprendizado. Que em uma palavra, a gente pode chamar de meta-aprendizagem. Que é a sua capacidade de aprender a aprender. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você 5 dos segredos da meta-aprendizagem que vão fazer com que você aprenda 10 vezes mais rápido. Princípio número 1. O que torna um chefe de cozinha um chefe de cozinha? Tem um monte de gente que cozinha pra caramba a vida inteira. E no entanto, consegue fazer uma gororoba que nem o cachorro tem vontade de comer. Tem gente que até consegue fazer uma comida decente. Mas no final do dia, você há de concordar comigo que um chefe de cozinha tem um nível de entrega muito maior do que a maior parte das pessoas. Então, não se trata do quanto você cozinha, não se trata de quantas receitas você conhece. Se trata de algo mais. O que torna um chefe de cozinha diferente é o controle que ele tem da temperatura, seja no forno, seja na frigideira. O domínio que ele tem sobre os métodos de coxão. É a capacidade dele de combinar sabores. É o uso de técnicas de desossar, de fatiar, de cortar, de um monte de outras coisas. O que diferencia um chefe de cozinha é o domínio que ele tem sobre os fundamentos. Qualquer habilidade é composta por vários fundamentos. E quanto mais claro você tiver na cabeça quais são os fundamentos da habilidade que você quer desenvolver e ser capaz de dominá-los, melhor você vai desenvolver essa habilidade. O que me leva ao princípio número 2. Vamos supor que você queira aprender uma nova língua. Você poderia, sei lá, por exemplo, pegar o dicionário, abrir ele e dar uma olhada nas palavras que tem lá e tentar decorar as palavras do dicionário uma por uma. Provavelmente se você seguir esse método você ia ter 78 anos e ainda não ia ter conseguido aprender esse troço. Uma alternativa um pouco melhor que ainda não é ideal é você, sei lá, pega um avião, vai para o país que tem a língua que você quer aprender e beleza, pelo menos você está imerso no contexto, né? Mas no final do dia você pode ir além, porque ali você vai ter o conhecimento local, o conhecimento específico, mas você não vai ter o conhecimento estrutural, que é o que faz toda a diferença no aprendizado. Se você pegar o português, por exemplo, você sabe que se um troço termina em R, provavelmente esse troço é um verbo. Se você pegar a maior parte das línguas do planeta, elas são divididas entre sujeito e verbo e predicado. Um cara foi lá, fez alguma coisa e esse foi o resultado. E quando você compreende isso, isso ajuda você a estruturar o seu aprendizado de uma forma muito mais rápida. Você consegue identificar padrões que te permitem acelerar o seu desenvolvimento e o seu aprendizado de uma maneira muito mais rápida. E qualquer tipo de coisa que você queira aprender já foi em alguma medida estruturada por alguém. Então se você quer aprender um troço novo, um dos primeiros passos que você tem que ter é compreender como esse conhecimento que você tem está estruturado, para você garantir que você consegue aprender o mínimo possível, que você vai poder replicar padrões e acelerar drasticamente o seu conhecimento. O que me leva ao princípio número 3. Se você fez faculdade, você vai ter notado que o que você aprende na sala de aula é estupidamente diferente do que é exigido de você no mundo real do trabalho. O que é uma coisa muito curiosa, porque afinal de contas a faculdade serve em teoria para preparar você para o mercado de trabalho e quando você chega lá no mercado de trabalho o mercado fala para você, então a gente quer um troço totalmente diferente do que você aprendeu. E esse descompasso se deve a uma série de razões, mas em relação ao conhecimento tem um grande problema que é o conhecimento na sala de aula, na faculdade, nos métodos de ensino tradicionais, eles tendem a ser extremamente indiretos. Você vai aprender a teoria, você vai aprender a abstração e a partir disso você precisa se virar para aplicar esse troço conforme for necessário. E essa abordagem é muito problemática. Primeiro porque a gente é muito ruim como ser humano para lidar com conceitos abstratos, é difícil para a gente compreender esse troço. Então é mais difícil de você absorver esse conhecimento. Não só isso, ainda que você absorva, você vai ter mais dificuldade de colocar isso em prática na hora do vamos ver porque você não foi exposto aos casos concretos de maneira adequada. E além de tudo isso, esse caminho pode te levar a aprender um monte de coisa inútil que não serve para o seu objetivo para começo de conversa, que é o que acontece na maior parte das universidades. Você vai aprender um monte de matéria que não tem utilidade praticamente nenhuma, mas enfim, está na grade curricular, sei lá, tem que estudar. E o caminho para resolver isso é que quando você for estudar alguma coisa, é você buscar a aplicação mais direta possível. Você quer aprender marcenaria? Vai aprender a fazer uma tábua. Você quer se tornar um desenvolvedor? Vai programar alguma coisa. Você quer aprender design de interiores? Vai fazer um projeto. Porque quando você está com um projeto específico e concreto na mão, fica muito mais fácil que tipo de conhecimento você precisa para desenrolar aquele troço. E aí você vai ser muito mais direcionado para o aprendizado essencial. Isso, inclusive, é a razão pela qual imersões costumam funcionar bem. O cara que vai lá para um outro país para aprender uma língua, é útil porque ele está num contexto absolutamente direto com o que ele vai usar na prática. Se você quer aprender francês para passear na França e conversar com o francês, o tipo de conversação e uso que você vai ter é exatamente aquele que você vai ter se você estiver lá no país para começo de conversa. Então, isso faz com que você consiga ser muito mais direcionado para o que você busca e evite se perder com um monte de coisas necessárias, que é o que o ensino tradicional costuma oferecer para você. O que nos leva ao princípio número 4. Não é curioso que jogadores de futebol precisem treinar? Pô, o cara passa a vida inteira dele fazendo esse troço. O cara joga a bola toda semana. Por que esse cara precisa de treino, afinal de contas? Se o objetivo, como eu acabei de dizer, você ter a prática mais direcionada possível para a atividade chave que você quer, não faria sentido esse cara só jogar bola e não ter treinos? Então, não exatamente. Porque se você quer um aprendizado otimizado, você precisa combinar prática com treinos de uma maneira bastante específica. Vamos imaginar, por exemplo, que você queira aprender a cantar, mas quando você canta, parece que alguém está estrangulando um gato. Se você simplesmente ficar cantando, você não só vai torturar as pessoas à sua volta, como a sua curva de aprendizado provavelmente vai ser muito lenta. O que você precisa fazer é, junto com a prática, que você vai poder identificar como é que você está, combinar isso com treinos de quais são as suas maiores disfunções. Talvez o grande problema seja que você é um cara desafinado. Talvez o problema seja que alguma técnica vocal está falhando. Talvez o problema seja que o seu pulmão está fraco pra caramba, você precisa melhorar esse troço. Seja lá o que for, quando você combina a prática com o treino, você consegue colocar na realidade como é que você está na desenvoltura daquela habilidade e com o treino desenvolver os seus pontos mais fracos. Claro que isso só funciona se você efetivamente treinar os pontos que você não está bom. Não adianta nada você ficar treinando as coisas que você já é bom simplesmente pra massagear o seu ego. O objetivo é justamente você pegar sempre naquele 20-80 em que você vai conseguir o maior resultado em cima das suas maiores deficiências. Se você tiver a coragem de fazer isso, você vai acelerar estupidamente o seu aprendizado. O que me leva ao princípio número 5. Você provavelmente não lembra de metade das coisas que você aprendeu na escola, o que é revoltante considerando o tanto de tempo que você passou na escola. Mas mais do que isso, a mágica do aprendizado está justamente em quando você consegue passar o seu conhecimento de curto prazo num troço de longo, aquele troço fica preso na sua cabeça. Sei lá, você não esquece o significado das palavras em português. Você sabe que isso é uma ponte, isso é um gato, isso é uma menstruação que não está atrasada. Mas fato é, o padrão que você vai ter na sua vida é que você vai esquecer da maior parte das coisas que você aprende. E se você quer garantir que isso não vai acontecer com você, dá uma olhada nesse vídeo aqui em que eu vou te contar como eu lembro de absolutamente tudo que eu leio. Obrigado. 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 Obrigado.